O Universo Marvel é um sucesso de crítica e especialmente de público. Os filmes viraram máquinas de dinheiro e somente esse ano, dois filmes ultrapassaram a casa do bilhão de dólares. São números impressionantes, por isso, confira agora as 10 maiores bilheterias do Universo Marvel no cinema. E antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, deixar seu comentário e assinar o canal para ter acesso a essa e outras homelixas. Abrindo a lista, temos Guardiões da Galáxia. Em 2014, a Marvel surpreendeu a todos, até mesmo o fã mais antigo dos quadrinhos, ao anunciar nada menos que um filme dos Guardiões da Galáxia. Que, na real, ninguém sabia quem era. Ó, vamos lá. Hoje pode parecer óbvio que o filme seria um sucesso, mas se alguém virasse pra mim, lá nos anos 2000, e falasse que um filme de um bando de heróis desconhecido da Marvel faria mais de 700 milhões de dólares, vai mandar a pessoa calar a boca. Mas o filme fez 773 milhões de dólares na bilheteria mundial, e virou a décima maior bilheteria da história do Universo Marvel. Agora temos Thor Ragnarok. Os filmes do Thor até que haviam ido bem na bilheteria, mas nada comparado com o dos outros Vingadores. De todos os heróis do Universo Marvel, os filmes do Deus do Trovão eram os mais criticados. Até Thor Ragnarok. O diretor Taika Waititi revolucionou o personagem e trouxe um lado mais cômico e inocente do herói, que conquistou o público e arrecadou sabe quanto? 854 milhões de dólares na bilheteria mundial. É muita grana. Agora temos Guardiões da Galáxia Vol. 2. Se o primeiro pegou todo mundo de surpresa, o segundo todo mundo já sabia o que esperar e veio coisa boa. O filme emocionou, o filme fez rica, o filme foi divertido e teve batalhas épicas, o filme foi tudo que os fãs queriam. Por isso ele não podia ter feito menos que o outro filme, e fez 863 milhões de dólares na bilheteria. É muito dinheiro. Sabe quanto custou um Logan na vida? 97 milhões de dólares. Dava pra fazer 8 Logans com essa grana. Agora temos Homem-Aranha de Volta ao Lar, que arrecadou nada menos que 880 milhões de dólares mundialmente. Sabe qual é o mais engraçado? A Sony não sabia o que fazer com o personagem. Ela havia feito os filmes da trilogia do Tobey Maguire, que foram muito bem na bilheteria, especialmente o terceiro, que apesar de ser criticado e ser meio ruimzinho, foi muito bem na bilheteria. Fez outros dois filmes com o Andrew Garfield, que custaram muito caro e arrecadaram muito pouco. A Sony tinha certeza que o herói estava desgastado, e falou, bom, Marvel, resolve aí. O que a Marvel fez? Resolve. Apresentou o personagem em Guerra Civil, e depois o filme solo foi essa maravilha que a gente viu. Que reapresentou o personagem a um novo público, e deu uma nova vida ao herói. Agora vamos começar a entrar na casa do bilhão, Capitão América Guerra Civil. foi um dos filmes da Marvel, que cruzou essa barreira marcante. O filme fez 1,1 bilhão de dólares mundialmente. E encantou todo mundo, porque, bom, é herói contra herói, né? Não dá pra errar. Capitão América de um lado, Homem de Ferro do outro. O que mais a gente ia querer? Além disso, o filme apresentou o Pantera Negra, como a gente falou, apresentou o Homem-Aranha, e impulsionou o universo Marvel pro futuro. Ah, esse filme é tão bom. Mostra alguma luta qualquer aí. Mostra a luta final aí. Valeu cada 1,1 bilhão que arrecadou. Agora temos Homem de Ferro 3, o filme fez 1,2 bilhão de dólares na bilheteria. E mostrou toda a força de Robert Downey Jr. Depois do Vingadores, todo mundo achou bom. Mas é difícil, o filme chegou a 1 bilhão. Que filme vai conseguir chegar a 1 bilhão de novo? Homem de Ferro sozinho. Esse filme solidificou o herói como um dos principais, não só do MCU, mas do cinema. Apesar de ter feito o crime, o crime, e ter colocado o mandarim de vilão. O mandarim. Cara, o meu ódio por esse vilão é uma coisa que não passa. Mas tudo bem, o filme tem cenas boas. É uma das maiores arrecadações da história da Marvel. Agora temos Pantera Negra. Ninguém, ninguém imaginava que esse filme seria o sucesso que foi. Ninguém. Nem o diretor, nem os atores, nem a produção, nem a Marvel, nem... Cara, quando eu falei ninguém, é ninguém. A expectativa era que o filme fosse bem na bilheteria. Claro, ninguém queria fazer um filme que dê prejuízo. Mas ninguém imaginava que o filme ia arrecadar impressionantes 1,3 bilhão ao redor do mundo. Sendo não só uma das maiores bilheterias da história da Marvel, mas também entrando no top 10 de maiores bilheterias da história. Ficando com a nona posição. Cara, é a nona maior bilheteria da história. Somente nos Estados Unidos foram 700 milhões. Você sabe o que é isso? Apenas dois outros filmes chegaram nesse número na história. O Star Wars, Despertar da Força, que fez 936 milhões. E Avatar, que fez 760 milhões. E é a maior bilheteria da história. Wakanda Forever. Agora temos Vingadores, a Era de Ultron. A sequência pode não ter tido o mesmo sucesso de crítica que o primeiro. Mas o público não quis nem saber. O filme passou tranquilamente da casa do bilhão. E arrecadou mais de 1,4 bilhão mundialmente. Ficando na oitava posição de maiores arrecadações da história. Apesar do sucesso, o filme foi um caos nos bastidores. E Joss Whedon, que havia dirigido o primeiro filme dos heróis, acabou saindo do MCU por conta de dores de cabeça. Mas tudo bem, ele já havia solidificado o nome dele com um filminho que a gente vai falar agora. Vingadores, o primeiro filme que reuniu diferentes heróis. O longa que mudou o gênero pra sempre. Parece estranho, mas a ideia de universo compartilhado já foi considerada uma loucura. É sério. Ninguém fazia, ninguém tinha ideia de como fazer, mas a Marvel foi fazer o quê? Ela foi lá e fez. Em 2012 saiu Vingadores colocando pela primeira vez o Thor, Capitão América, Homem de Ferro, Viúva Negra, Hulk e Gavião Arqueiro juntos na telona contra um monte de alien. Você lembra quando você viu esse filme pela primeira vez? É maravilhoso. O resultado foi o quê? 1,5 bilhão de dólares na bilheteria e a sexta maior arrecadação da história. Fechando a lista com chave de ouro, temos Vingadores Guerra Infinita. O resultado de 10 anos do universo magro. O filme é um épico do gênero de heróis e arrecadou nada menos que 2. 2,46 bilhões de dólares na bilheteria mundial. Além de quebrar diversos recordes da bilheteria americana e mundial, o filme atualmente está na quarta posição de maiores arrecadações da história, ficando atrás do Avatar, do Titanic e do Star Wars, o Despertar da Força. Thanos não é somente o melhor vilão, mas também o mais lucrativo. Você acha que algum filme vai quebrar o recorde de Vingadores Guerra Infinita? Não esquece de deixar seu comentário, curtir o vídeo e assinar o canal, e acessar a playlist para ter acesso a outras homelistas. Valeu!